Que é o tapete do Senhor do Bonfim, que está contado com o arco, a prefeitura, os prédios históricos, e o mirante. Como sempre, eu faço essa filmagem mostrando os prédios. Estamos aqui, como todos os anos, pedindo as bênçãos dele, o Senhor do Bonfim, que é o próprio Cristo crucificado. E há quase 300 anos que nós vivemos aqui essa história do município de Porto, que nós recebemos milhares de devotos, de romeiros do Senhor do Bonfim, que tem esse encontro marcado no dia 1º de janeiro. Que ele possa continuar nos abençoando, nos dando saúde. Sabedoria para mais esse ano do Brasil. E aí 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 Música 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 Música